Olá meninos, olá meninas, mais um vídeozinho do Tio Limas TBA e ó, Z800 de novo no canal. Hoje com ponteirinha, GSCAP Carbon, do Manuka White, CWB, a moto já ficou um pouquinho diferente, ficou mais acordadinha, comparativo. Ele tá com um catalisador, tá interessante a criança, vamos dar um chicão, tentar dar um chicãozinho. Muita diferença de uma moto pra outra. Muita diferença. Nossa, mudou da água pro vinho a moto, velho. Andei com ela original, andei com ela agora com a ponteirinha. Água pro vinho. Meu sonho de moto era uma décima, irmão. É foda, é essa bundão. os espelhos da Kawasaki que é muito mais legal que da Street vamos voltar tem que abastecer a moto ela puxa legal mas não adianta a suspensão dela é muito diferente muito boa o canal da criança visitem lá mudou a moto mudou ficou mais solta é muito mais fácil vai lá na academia fazer uma avaliação montar uma dieta e aí 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 e aí